Se você tá vendo esse vídeo, muito provavelmente é porque o seu Xiaomi acabou de apresentar esse problema e você não sabe como resolver, certo? Pois é, eu também não sabia, fiquei bastante desesperado, mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a solução que funcionou pra mim e que pode ser que vai se solucionar aí pra muita gente, beleza? Então só não esquece de deixar aquele feedback e comentar aí se funcionou, ou se pelo menos no seu caso aí ajudou, porque assim mais pessoas estarão descobrindo esse vídeo e provavelmente ajudando essas pessoas também, certo? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o que interessa. Bem pessoal, então apenas pra deixar vocês um pouco por dentro do que que tá acontecendo, é o seguinte, esse problema aconteceu comigo lá mais ou menos pra outubro, tá? E foi a primeira vez que meu celular apresentou isso depois de quase um ano de uso e era um problema que ficava reiniciando infinitamente, ele ficava na tela da MIUI e desligava de novo e ficava mais ou menos assim. Na verdade não ia nem pra tela da MIUI, ia só pro Redmi e basicamente desligava e ficava assim, né? Da primeira vez eu não sabia a solução, então demorou mais ou menos uma hora, uma hora e meia até que voltasse ao normal, foi bastante complicado porque eu tava no meu serviço, né? E agora da segunda vez aconteceu aí faz mais ou menos um mês. Após pesquisar um pouquinho profundamente, eu acabei descobrindo que esse é um problema que tá sendo causado aí em vários Xiaomi que receberam a MIUI 12.5, tá? No caso, os que tinham já a MIUI 10 ou a MIUI 11, tá? Os modelos novos que já veio com a MIUI 12 de fábrica, basicamente não tá tendo esse risco, tá? Por exemplo, que nem minha irmã comprou um Redmi 9, que já veio com a MIUI 12, então pra esses celulares assim já não tem problema. Agora, pros que atualizaram, alguns estão apresentando, né? Vai lembrar que são casos isolados, beleza? Então o que eles me explicaram, isso nada mais é do que um problema de sistema, pra variar, né? A Xiaomi a gente sabe que o sistema dela, por mais que seja muito bom, tem bastante falhas, tá? E isso daí tá causando muito problema pras pessoas, tá? Porque tem gente que tá formatando celular, perdendo dados, e isso é complicado, tá? E a solução que eu usei pro meu foi bem simples, eu vou mostrar pra vocês. Eu só queria dar essa breve explicação pra que vocês estejam por dentro, né? Porque tem gente que às vezes vai tá na garantia, e você pode até acionar a garantia, né? Mas pelo que no meu caso não deu muito certo, porque como era um problema de sistema assim, né? De uma atualização, né? Eu pelo menos não consegui. Mas pode ser que a loja que você comprou conceda aí a garantia pra você, tá bom? Então vamos lá. Bem, pessoal, então a primeira solução aí que eu utilizei foi desativar alguns programas aí do sistema, tá? Tem gente que diz que é câmera, tem gente que diz que é Uber, tem gente que diz que é, sei lá, essas coisas. Mas a única coisa que me ajudou até agora não ter mais esse tipo de problema, pelo menos até então não apareceu, foi desativar as atualizações de sistema. Eu vou tá deixando ou na direita ou na minha esquerda uma tela aí mostrando mais ou menos o passo a passo aí pra você poder fazer. Então acompanha aí pra ter uma informação certinha, né? Mas comigo, né? Eu desativei as atualizações de sistema e isso já resolveu, certo? Eu também desativei algumas outras atualizações, né? Pra que os aplicativos não atualizassem automaticamente. Eu mesmo vou lá e atualizo eles agora, tá? Além de ser bom, é uma opção aí que você vai ter pra ter mais segurança. Porque pelo que o técnico me explicou, né? Não sei se todas essas informações são verídicas ou não, mas pelo que ele me explicou, né? Algumas atualizações de aplicativos às vezes dá uma incompatibilidade e o sistema ele reinicia e aí acaba acontecendo isso. Ou às vezes chegou alguma outra atualização de sistema, alguma coisa assim de firmware que eles falam. E aí acaba, né, dando esse tipo de problema. Não é qualquer celular que vai dar, pode ficar tranquilo, né? Mas galera, fica tranquilo que isso daí são apenas casos mais isolados, assim. Não é qualquer Xiaomi que tá suscetível a esse tipo de risco, tá bom, pessoal? Mas então agora que a gente vai pra outra solução que eu utilizei. A segunda solução foi ficar pressionando repetidamente no botão aí de power, tá bom? Por exemplo, eu vou dar um exemplo com qualquer outro celular, mas você faz isso com o seu nesse caso, né? Pegar esse daqui. Tem um botãozinho de power, né? Aqui, ó, celular velho aqui. E aí o que você faz? Você pega aqui o botãozinho de power, né? E, ó, deixa eu deixar aqui, tá vendo? E você fica assim, ó, pressionando rapidamente, ó. Fica assim, pressionando. Deixa eu virar essa parte feia do celular. E você fica apertando assim. Fica apertando o mais rápido possível, como se não houvesse amanhã, assim, ó. Pressionando aqui. Não precisa manter pressionado, só fica clicando. Essa foi a solução que fez o meu celular voltar. Eu fiquei apertando assim que nem um maluco, ó. Bem rapidão mesmo. E aí ele voltou. É como se fosse, tipo, sei lá, algum reiniciamento forçado de segurança, não sei. Mas, no meu caso, funcionou. E, pelo que eu vi, é a solução que tá ajudando pra muitas pessoas ultimamente, certo? Bem, pessoal. Então, no geral, você fazendo esse tipo de coisa pode ser que ajude, né? Eu vou ser sincero pra vocês. É lógico que eu não vou poder garantir, porque cada celular pode apresentar aí um resultado diferente. Mas, lembrando pra vocês que, pelo menos assim, foi o que solucionou. Ficar apertando o botão Power que nem um maluco. E depois que solucionei esse problema, eu já fui lá e desativei as atualizações de sistema e outras coisas do tipo. Vale lembrar que isso não é defeito de fábrica. É defeito de sistema mesmo, de firmware, de hardware. Não está relacionado a hardware, certo? Eu estou falando isso porque, às vezes, a pessoa pode falar Ah, eu peguei um lote defeituoso, aí pega outro, e aí atualiza e tal, e dá o mesmo problema. Então, é importante lembrar isso. Se você tá na MIUI 11, lembrando sempre, né? Não atualize por enquanto, né? E se você, de repente, tá aí na MIUI 12.5, infelizmente você não tem muito o que fazer. Se esse tipo de problema apresentar muito frequentemente, que nem o técnico também me explicou, né? É ideal que você volte pra versão anterior. Mas não faça isso, tipo, por conta própria, se você não tem experiência. Porque você pode acabar brincando aí o seu Xiaomi, e aí ter que recorrer a métodos um pouquinho mais extremos, digamos assim. Então, deixa pelo menos aí pra um técnico. Se tiver na garantia, você deixa pra ele resolver, né? Alguém que já tem experiência com esse tipo de coisa. Porque isso foi uma solução, né? Muitas pessoas, né? Inclusive, na loja onde eu levei pra ver, na assistência especializada, eles explicaram isso. Tem muita gente que tá voltando pra MIUI 11 ou até MIUI 10, né? No caso de uns Note 7, que já tinha na MIUI 10. Voltando pra sistemas anteriores aí, né? Mas eu, pelo menos, não vou voltar, né? Pra mim tá tranquilo assim, né? E quando vier, eu vou fazer essa mesma coisa, né? Mas pra vocês, podem ser que seja bem interessante. Agora, se isso estiver acontecendo com frequência aí, você... É bom levar numa assistência e pedir pra eles voltarem aí pra um sistema um pouquinho antigo aí. Às vezes, uma MIUI 11, por aí. Ou até o caso da MIUI 10. Mas, pelo que eu vi, é só pra 12.5 que está acontecendo esse problema, certo? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer aí por todos que assistiram o vídeo. E, logicamente, não esqueça de deixar aquele feedback seu e aquele like pra dar aquela forcinha, certo? Eu espero que esses dois métodos aí possam solucionar o seu problema, certo? Então, é isso. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!